Quero ir na casa do cachorro. Muito tempo que eu não venho aqui. Eu sempre tenho um drop perfeito para a varandinha daqui. É o meu lugar preferido. Que merda! Ele pegou uma escopeta. Mas beleza, matei ele. Eu pensei. Eu vou abrir esse bar. Não, deixa eu tomar o mini shield. Pode chegar alguém aqui e me matar antes disso? Mas ok. Tenho um mini só. Meu irmão. Nunca tome mini shield antes de abrir o baú que está do seu lado. Dica de própria. Vou proteger aqui que ultimamente o torre de party está sendo de foder todo mundo. Vou botar uma escopeta merda nesse lugar. Quando é que vai vir a boa? Não sei, velho. Dá isso aqui. Agora tem mais mini. Que bom. Agora o torre de party foi meu. Olha o tanto, velho. Os caras que caem em cidade do lado estão se saindo bem melhor. Porque eles chegam aqui e pegam geral miado. Essa escopeta é uma merda. Acabei de comprovar, meu irmão. Pelo amor de Deus. Os caras não morrem. É uma porcaria. Cadê isso daqui? Quero ir lá. Cadê esse cara? Vamos pegar esse cara e eu posso pegar esse daqui. Que merda é essa que está acontecendo com a minha mira? Eu errei muito tiro aqui. Mas ok. Tática é uma merda. Não sei como tem gente que defende essa arma. Falar. Você errou o tiro, meu irmão. Não existe essa de errou o tiro não. É uma merda. Até tática azul eu acho ruim. Pode ser que eu esteja errando o tiro na tática azul. Mas a tática branca é boa. Tá de sacanagem. Você não joga Fortnite se você fala isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu lutei na pressa para ir para o outro cara. Não quero pegar mais nada aqui não. Vai ficar esse shieldão aqui, né, velho. O shieldão que eu queria carregar. Eu acho que não poderei. Boombox. Deixa eu tacar essa porcaria para lá. Se alguém pega e usa o enemy. Acho que só a noob usa esse item. Ou gente que sabe jogar que está querendo zoar, mas... Eu não sei, mano. Para mim é um item bem ruim. Fuck, dude. Se eu não errasse esse tiro, tudo seria melhor na minha vida. A tática azul aí, ó. Não dá nem testar, não. É de sacanagem. Querem que eu morro testando tática azul, rapaz. Cadê o outro que passou por aqui? Tem 26 caras vivos. É incrível. Oh, shit. Ele tinha essa escopeta boa. Só mais que comer. Quero ficar full. Espera aí. O que eu tomo? Ah, vou tomar o shieldão. Eu continuo carregando isso daqui. Vamos pegar o shield. Tem um negócio assim de que se você pular, na hora que for acertar, você vai mais... Ah. Isso mesmo. Aqui, eu pulei antes. Cadê a deagle? O que era... Era essa? Não tinha lendária, não? Ok. Vou ficar aqui. Porque eu carrego meus dois slurp de boa. Não vou ficar com 100 de vida. Mas... Tenho mais cura para depois. Aí, Neve. Você deixou a calendária para trás? Eu não quero, mano. Pelo amor de Deus. Não quero. Eu tenho que sempre falar, porque às vezes eu deixo uma arma para trás. Acontece de eu não ver a arma. Mas se eu ver a arma e não quiser, tem alguém que fala que deu uma agonia que eu deixei a arma para trás. Meu irmão. Eu não quero. Por que vocês ligam tanto para a arma e não para a gameplay? Se eu vencer o jogo, eu posso jogar de arma branca. Tanto faz, velho. Tem um balão lá. O ônibus passou daqui para cá. Deixa eu tomar um rumo aqui, que eu estou preso nesse lugar, mano. Não saí daqui e tem 19 caras vivos. Gostaria de pegar a moto daquele cara, mas eu não sei para onde que ele levou ela. Eu não tenho ideia. Nossa, o cara me acertou um tiro no peito com essa arma aqui, viu? Um tiro full deu 110 de dano. Na cabeça era tchau. Ah, que bom que tem esse avião aqui. Sempre esqueço dele. Só lembro quando eu vejo. Podia ter mais um Slug por aí, né? Aqui, ó. Deixa eu dar. Aí você está de sacanagem. Não dá para eu carregar esse outro tildão, não, velho. Sorry. Nossa! Gelei. Esse tiro não foi em mim, não, né? Uf. Eu nunca quero tomar um tiro enquanto eu estou pegando aquele avião dali. Porque eu fico parado nele. Ah, get out. Get out of here, man. Você não morre! Ô, doido. Pronto. Acabou. Por que tanta dificuldade para morrer? What the fuck? É isso aí, meu irmão. Acabou. Precisa resistir tanto, não. Quanto de dano que eu estava dando nele? 20? Até é rec, brother. Tem uns caras que são imortais, velho. Um... 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 Uma fenda. E outro... Outro dude ali. Vou pegar a fenda. Coloquei para a safe. Posso esperar o dude na safe. Deixa eu ver se eu tenho... Ah, eu tenho launchpad Esperar na safe Ó Quem espera os caras na safe, brother? Quem erra esse tiro? Quem acerta esse tiro? Só quero um pouquinho de recurso aqui E valeu Acho que eu nem peguei recurso Ah, peguei madeira Não sei Tô confuso agora E aqui tem maçã Estou confused now Não sei nem pra onde eu... Ah, eu vou pra esse cara Obviamente Não sei pra onde eu... Vai se ferrar que você já me viu Mentira Você tá de hack, mano Ninguém me vê assim Porque eu sou invisível Streamer by the way Todo mundo usando skin da biscoita E eu não pude comprar, véi Oh my god Se bem que eu acho que eu enjoar rapidinho De tanta gente que tem usando Vejo ela o tempo todo Skin dessa daqui eu vi uma só até agora E ela saiu hoje, né? Ontem, no caso, às 10 horas da noite Ele tá ficando na loja hoje Talvez fique amanhã também Mas por enquanto eu não tô vendo tanta gente com ela não Por enquanto Tá bom Onde é que tem mais... Deixa eu pegar aquela fenda ali Dá pra procurar Dá pra procurar mais dudes Eu tenho isso daqui Pra fazer aquela jogada lá Agora eu não tô dropando mais estorreta Olá, Daphne é meu amigo Tchau, tchau Morreu um cara Tá bem longe Porque eu não ouvi tiro Ah, um aqui Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso te seguir Cadê o outro que tá atirando? Esse bunda mole aqui só vai ficar fugindo Eu queria achar o outro Por isso que ele tá fugindo Já nada esse cara O que é que eu achei que ele era um cara, velho? Aquela plantinha ali Ah Dois malucos O que é que eu achei que ele era um cara, velho? O que é que eu achei que ele era um cara, velho? Eu tô jogando solo, seus merda O que é que eu achei que ele era um cara, velho? Esse jogo é uma bosta, mano Já foi o primeiro merdinha, vem cá Cadê o outro? Esse daqui eu vou ter que dançar demais depois que eu matei esse cara Cadê? Não Travei Não valeu Deixa esse RPG dar a mão, seu bundão do caramba Trouxa! Vai tomar no teu... Eu nunca pistolei tanto assim, mas agora eu tô puto, mano Porque esse jogo é uma merda Ó Eu vou tirar essa parte aqui do vídeo e reportar pra Epic Games Por favor Me ajudem a fazer isso se vocês querem um jogo bom pra jogar Bando de trouxas Bando de trouxa, mano Agora eu pistolei de verdade Nunca tinha pistolado assim, não Eu já tinha achado uns noobzinhos fazendo isso Mas os caras ali queriam vencer mesmo Os caras estavam brabos What the fuck? Ah, a Epic Games não quer que eu vença Eu esqueci, velho Na verdade é a minha internet agora Não tem nada de Epic Games, não Oh my god Ah, ele tava preso, mano Ele estava Eu não achei que ele tava preso, não Nossa, eu construí tudo de ferro E agora é pra quebrar essa porcaria Ai Quebra aqui Aqui Quebrou Uh Eu não peguei o kill Ah, eu tô com 13 kills Foda-se Eu não tô nem aí, mano Esse jogo tá muito ruim Dois caras Fazendo time no solo E não contou o kill Que eu quebrei a construção Se você assistiu até aqui Isso significa que você gostou Então lembre-se de deixar o seu like Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E até o próximo vídeo